Ele diga amém, você pode aplaudir a Jesus bem forte Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém Coisa boa nós estarmos aqui nessa noite É um prazer muito grande, não é mesmo? Nós estarmos aqui nesse ambiente, né? De adoração, parabéns a essa equipe poderosa Não é Juninho, essa equipe linda A palavra viva, essa visão tão maravilhosa Bispo Flori, essa igreja tão linda e abençoada Mas eu queria agradecer ao pastor Fabiano Pastora Elisa, pelo privilégio de estarmos aqui Eu creio que é um propósito de Deus agendado Não foi uma agenda feita pelo pastor Mas eu creio que nesse tempo, aprove o Senhor Nós estarmos aqui com uma palavra rema Nós cremos que a cada dia em que a igreja vai se estabelecendo Em que uma visão ela é estabelecida Existe uma palavra rema pra cada tempo, pra cada momento Então, eu quero agradecer, pastor Fabiano Não é? A igreja, que igreja linda Parabéns Tá tudo muito lindo Nós viemos aqui, ainda estava numa outra posição O altar E estava bonito E agora ficou lindo também Tá muito bonito a igreja, parabéns E eu queria hoje Compartilhar uma palavra Que Deus tem falado ao nosso coração Normalmente, quando a gente vem pregar Ou vai pregar A gente procura trazer algo sempre diferente E nesses últimos dias Deus, ele tem É... Ele tem feito Repetir a palavra Aonde nós temos falado É, aonde a gente tem passado Por que, pastora? Porque é uma necessidade Da repetição da palavra do Senhor Porque, às vezes, a gente quer uma novidade A gente está em busca de um novo nível de revelação Sendo que aquela revelação do ano passado Nós não absorvemos A revelação do mês passado A gente não colocou em prática ainda Então, eu creio Eu tenho falado nesses últimos quatro ou cinco cultos Aonde ministramos Eu tenho repetido Ezequiel 47, 37 E é onde eu vou repetir essa palavra hoje Você pode sentar só um pouquinho Aleluia E eu queria falar um pouquinho hoje sobre Entrando no Rio de Deus Amém? Vamos lá Ezequiel no capítulo 47 Quem tem a Bíblia aí Pode abrir e acompanha comigo, né? Nós temos que ser como o povo de Bereia Que eles examinavam as escrituras Para ver se aquilo que estava sendo pregado Era verdade Porque nós sabemos que a própria palavra diz Que nos últimos tempos se levantariam falsos profetas Então, mais do que nunca Nós precisamos Ficar atento com aquilo que nós ouvimos Com as pregações Seja online Ao vivo Eu creio que aqui Eu creio que aqui Há um rio Aonde existe a água purificadora Aonde vocês bebem da palavra de Deus Uma palavra poderosa Uma palavra genuína Mas fica atento Mas fica atento aquilo que você ouve nesses dias Amém? Então vamos lá Ezequiel 47 Eu quero que você acompanhe Porque só a leitura por si só Ela já vai dar um esclarecimento muito lindo Vamos lá Diz assim Ezequiel 47 Entrando no rio de Deus Depois disso me fez voltar à porta da casa E eis que saiam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente Porque a passe da casa dava para o oriente E as águas desciam de debaixo Desde o lado direito da casa ao sul do altar E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior Pelo caminho que dá para o oriente E eis que corriam as águas do lado direito Aleluia E saiu aquele homem para o oriente Tento na mão um cordel de medir E mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos E mediu mais mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos E mediu mais mil Aleluia E era um rio Que eu não podia atravessar Porque as águas eram profundas Águas que se deviam passar A nado Rio pelo qual não se podia passar E disse-me Viste isto, filho do homem? Então levou-me E me fez voltar para a margem do rio Diga comigo Me fez voltar para a margem? E tendo eu voltado Eis que a margem do rio Havia uma grande abundância de árvores De um lado E de outro lado Então disse-me Essas águas saem Para a região oriental E descem ao deserto E entram no mar E sendo levadas ao mar As águas tornam-se saudáveis E será Presta atenção agora E será Que toda criatura vivente Que passar Por onde quer Que entrarem estes rios Viverá E haverá muitíssimo peixe Porque lá chegarão estas águas E serão saudáveis E viverá tudo Por onde quer Que entrar este rio Será também Que os pescadores Estarão em pé junto dele Desde Engedi Até Englaí Haverá lugar Para estender as redes O seu peixe Segundo a sua espécie Será como o peixe Do grande mar Em multidão excessiva Presta atenção agora Mas os seus charcos E os seus pântanos Não tornar-se-ão saudáveis Serão deixados para sal E junto ao rio A sua margem De um e de outro lado Nascerá toda sorte De árvore Que dá fruto Para se comer Não cairá A sua folha Nem acabará O seu fruto Nos seus meses Produzirá Novos frutos Porque as suas águas Saem do santuário E o seu fruto Servirá de comida E a sua folha De remédio Até aqui Você diga amém Pela palavra de Deus Diga aleluia Diga assim Pai Em nome de Jesus Eu quero pedir Nessa noite Que a unção De ensino Que a revelação Da tua palavra Possa estar Nesse ambiente Que eu possa Assimilar Com o meu espírito A tua palavra Em nome de Jesus Amém querido Eu queria que você Prestasse bem atenção Eu vou procurar Não demorar Mas eu queria que você Prestasse bem A atenção A essa palavra Eu não vim aqui Como já disse Cumprir Uma agenda Eu vim aqui Em o nome Do meu Deus Nessa noite Trazer uma palavra Para esta visão Que foi estabelecida Já há alguns anos Vai assim Pastor Fabiano Eu queria que você Que está aqui Nessa noite De repente Você pensou Mas deveria estar O irmão tal A irmã Ou o pastor tal É você que está aqui Nessa noite E é você que precisa Entender O que vai ser Falado Nesta noite De uma maneira Simples Tranquila Mas eu queria que você Entendesse Amém O texto Que nós lemos Foi escrito Por um dos maiores Profetas Do antigo Testamento Profeta Ezequiel Esse profeta Ele é conhecido Como profeta Das visões Se você olhar Todos os capítulos Aqui Você vai ver Que Ezequiel Ele tem Muita visão E aqui Essa visão É Do Rio de Deus É uma visão Magnífica Que se você Olhar O começo Do texto Diz assim Depois disto Me fez voltar A porta Da casa Depois disto O que? Nós vamos começar A palavra Fazendo essa pergunta Depois disto O que? O Rio de Deus Aqui Nós sabemos Que o profeta Joel Ele profetizou Que nos últimos Dias Querido Uma porção Do Espírito De Deus Seria derramado Sobre toda A terra E nós já sabemos Que estamos vivendo O mover Do Espírito De uma forma Extraordinária O próprio Cristo Diz Olha Se vocês Crerem em mim Como diz A Escritura Do céu interior Fluirão Rios De águas Vivas Aleluia Então esse rio Tem tudo a ver Com o Espírito De Deus Fluindo Nos ambientes Com a unção Do nosso Deus Fluindo No ambiente Mas Você veja Depois disto O texto diz Depois disto O que? Depois disto Quer dizer Antes Teve todo um processo Que a nação De Jael Começou lá Em Ezequiel 37 Aonde o profeta É usado Para Profetizar A restauração No vale De ossos Seres Aonde a nação De Jael O povo De Jael Eles estavam Sem uma Identidade Emocional Espiritual Esse povo Estava Totalmente Sem vida E Deus Leva O próprio Espírito Que pega Ezequiel E leva No meio Deste Vale A nação De Jael Ali Representada Estava Em estado Terrível A Bíblia Qualifica Que eles Estavam Como? Era um vale De ossos Sequíssimos Antes Disso Depois Disso Quer dizer Que antes Lá no início Ezequiel Teve que primeiro Fazer Um trabalho Extraordinário De profetizar No meio De um vale Terrível Porque a gente Andar No rio De Deus É bom Glória a Deus A gente Navegar Nas águas Do Espírito É bom Mas nós Precisamos Entender Que existe Um processo Deus É Deus De processo O reino De Deus É estabelecido Com processos E as vezes A gente não entende A gente já quer Estar no rio De Deus E Deus E Deus Me trouxe Aqui Para dizer Amada igreja A noiva Amada Imaculada Do Senhor Existe Um processo Que eu E você Temos que Passar Até nadar Em águas Profundas Do rio De Deus Antes De Ezequiel 47 Tem Ezequiel 37 O que Que aconteceu Cada osso No seu No seu osso A visão É terrível A visão É caótica O estado Daquele povo Estava Totalmente Destruído E aí Nervos Vindo Nós podemos Comparar Com os cinco Dons ministeriais Sendo Estabelecidos Também na igreja Se nós Trouxermos Essa visão Para dentro Da igreja Hoje Seja lá A visão Que for Aquela que Vem de Deus Ela precisa Passar Um processo E nós Como membros Atuantes Em qualquer Visão Aonde Deus Colocou Se Deus Colocou Você aqui Presta atenção Em que nível Está a visão Porque alguns Não tem a calma De permanecer E dizem Não, não está acontecendo Nada aqui Eu acho Que eu vou mudar De visão Ei Se Deus Colocou Você aqui E permanece Tenha discernimento Espiritual Do que está Acontecendo Qual é o estágio Da visão Que você Está Que essa obra Está Aqui o profeta Primeiro Ele passa Pelo vale De ossos e secos Primeiro Ele Profitiza Lá no meio Do vale De ossos e secos Primeiro Ele restaura Ele tem Uma visão Do macro Ele tem Uma visão Do todo Quem sabe Foi dado Aqui para os líderes Uma visão Do macro Eu sei Que eu vou fazer Eu sei Que tem vidas Para restaurar A partir Do momento Que toma A iniciativa É liberado No mundo É espiritual Começa O processo De restauração Mas tem que ter calma Nesse Inteiro Em muita Coisa acontece Cada osso No seu osso Nervos Sendo estruturados Nós temos Que ter calma Querido Cada osso No seu osso Fala De uma estrutura Que a gente Não vê Você está Você está Me olhando Aqui com a roupa Tem pele Tem carne Aqui Mas você Não vê Aquilo que me dá Sustentação O início Da obra O início Da visão É assim Querido Primeiro Tem que Crescer Para baixo Estruturar Ossos Fala De uma estrutura Que ninguém Vê Fala De estabelecer Fundamentos Na visão Que não se enxerga Por fora E alguém Pode dizer Mas a visão Parou E alguém Pode dizer A pandemia Fez a igreja Parar E alguém Pode dizer Não está Acontecendo Nada Mas eu vim Aqui Dizer Para você Em nome Do meu pai Permanece Onde Deus Te colocou A visão Ela é Prosexual Cada osso No seu osso Depois Vem o que? Os nervos Vem o que? A carne Por cima A pele Quer acabamento Às vezes A gente Quer o acabamento Quer o espírito Porque no final De tudo O espírito É soprado Naqueles cadáveres Só que a gente Não entende O processo A gente Não tem A calma Suficiente Para guardar O processo De Deus Cada etapa E cada fase Então Depois disso Quer dizer Depois de passar Pelo vale Depois de tirar Gente Olha só Das suas cataturas Dos seus sepulcros Lembra? E Deus tem falado Muito Sobre isso Querido Pessoas que ainda Estão nos seus sepulcros Que são É necessário Muita palavra Para serem arrancados Dos seus sepulcros Até Querer fazer Até Quer fluir no rio Mas não Deixou ainda Ele não Ouviu a voz Profética Para sair Da sua Sepultura Ainda Ainda está Vivendo Sepultura Emocional Ainda está Vivendo Sepultura Por causa Do pecado Está trancado Todo Chamado Aptidões Que estão lá Dentro Que Deus Colocou Estão sendo Trancados Por tanta Coisa E a palavra Profética Vem para arrancar Você Eu sim Enquanto eu falo O Espírito De Deus Está arrancando Pessoas De sepulturas Túmulos Emocionais Depressão Frustração Angústias Do inferno Nós temos Que entender Querido Deus Ele é um Deus de processo Ele não Queima a etapa Mas eu quero fluir No rio de Deus E eu vim dizer Para você Sai Desse Mas eu quero Pastor Agora é a minha vez Aí eu vou fazer Eu sei que eu posso fazer E eu vim dizer Para você Sai Dessa Sepultura Primeiro Oh querido Depois disso Quer dizer Que depois Antes Diz Quarenta e sete Eles passaram Primeiro Por Ezequiel Deus dá a visão Do templo Sendo restaurado Porque o templo E Jerusalém Era o centro Da nação Era o centro Da adoração E o centro Todos os olhares Da nação Era para Jerusalém E o templo E aí querido E aí querido Primeiro Ezequiel Ezequiel é instruído Eram Eram pessoas Eram pessoas Que não deixavam Se levar Por rebeliões Eram pessoas Que não deixavam Se levar Por prostituição Por idolatria Era uma linhagem Santa E pura Aí o rio Flui Uh Quando nós Restauramos Essa área E só aí Já é uma Administração Bem longa Nós estamos Ministrando lá Também no centro Sob a restauração Do ofício Sacerdotal Quem são os sacerdotes Aqueles que ministram Ao Senhor Aqueles que servem A mesa do Senhor Ah pastora Nós estamos na graça Estamos na graça Mas o caráter Do nosso Deus Não muda Ah querido Estamos na graça A graça Que salva É a graça Que santifica E eles começam Então Deus começa A mostrar Olha O modelo é esse Leia em casa Depois Deus começa A falar Para Ezequiel Olha O modelo Não é Daqueles Levitas Daqueles sacerdotes Que se prostituíram O modelo Não é Aquele Daqueles Que ministravam Para mim Mas ministravam Ofertas Coxa Ofertas Com defeito Aqueles Que estavam Muitas vezes Em prostituição Com idolatria Todo tipo De imundícias Deus Dá o que Deus diz Olha O modelo É esse Porque tão importante Quanto fazer A obra de Deus Estabelecer Uma visão É a maneira Como nós Estabelecemos Essa visão E Deus Da fé Adentra Essa graça Você entra No reino No reino De graça Agora Para permanecer Nele E chegar lá Com o Pai Nós precisamos Dar frutos E frutos Que permanecem E aqui o Senhor Diz Olha O modelo É esse E Deus Diz Olha Eu quero Que ministrem Para mim No meu altar Eu quero Que ministrem Para mim Os da linhagem De Zadok Estuda em casa Quem foi Zadok Veja em casa Quem foi Zadok Oh querido Eu queria Que você Estivesse entendendo Essa palavra Deixa o Espírito Mastiga aí Deixa o Espírito Ministrar o teu coração E Deus ainda Diz Olha Quando é dividido A porção Deus diz Olha Eu serei Ale, ale Aba Eu serei A porção Deles Oh querido Ah que coisa Maravilhosa Quando foi Dividido ali O que era De cada tribo O que era Para cada um Deus diz Então olha Eles Esses homens Os santificados Eu serei Eu serei Ah querido Vai valer a pena Você entender a visão Vai valer a pena Você pagar um preço Em santidade Vai valer a pena Você restaurar Áreas da tua vida E eu vim aqui hoje Com essa palavra Porque áreas Princípios Precisam ser Reestabelecidos Nesse tempo Estamos fazendo isso lá O Senhor tem Dito Filha Reestabelece Princípios O Senhor Diz Olha Se tu levantares Um trono De adoração Nesse lugar Lá no início Pastor Fabiano Quando eu fui Papai Roça Se você estabelece Um trono De adoração Nesse lugar Eu vou atrair As pessoas Pela minha presença Oh que coisa tremenda Querido E ele tem falado Cada nível da obra A cada ponto Que nós vamos Ele tem dito Olha Reestabelece Agora o princípio Da honra E nós temos Falado de honra Deus Ele leva Ezequiel Para reestabelecer E colocar em ordem Algumas coisas Que estavam Fora do lugar Mas eu quero já O rio Eu quero fluir Eu quero fluir Eu acompanho Essa obra Eu não vou Venho aqui sempre Mas eu acompanho O crescimento E eu vejo O rio Cada vez mais Fluindo Através da adoração Através dos louvores Da palavra Mas escuta Existe um nível Poderoso Que está por chegar Existe um nível Poderoso Em que esta visão Vai alcançar Que são pequenos Ajustes Quem sabe Como esse Restaurar o princípio Da honra Oh querido E Deus está falando Olha Eu vou restaurar O ofício Sacerdotal Como? Eu vou restaurar Os sacerdotes Primeiro dentro Das casas Das famílias O ofício Sacerdotal Que foi perdido Por essa Mídia Imunda Que está aí Dizendo que Mulher e homem É tudo a mesma coisa Deus tem falado Antes de restaurar O ofício Sacerdotal No altar No altar Eu vou restaurar No meio Das casas Nas famílias O Senhor tem Dito O meu espírito Maridos Vão tomar Suas posições Mulheres Vão tomar Suas posições De esposas Auxiliadoras Oh maridos Vão voltar Para casa Maridos Vão se posicionar Como sacerdotes E Deus tem Dito Filha O meu reino É estabelecido Através Do ofício Sacerdotal Filha O espírito Ministrando Ao meu coração Filho Quando uma criança Nasce É necessário Um sacerdote Quando alguém Casa O que é preciso Filha É um sacerdote Quando alguém Morre O espírito Falando para mim O que é preciso É preciso Um sacerdote O meu reino É estabelecido Através Do ofício Sacerdotal Pessoas Sacrificam A mim E eu vou Restaurar Mas primeiro Antes de restaurar No altar Eu vou Restaurar Em casa Homens Que perderam A posição De macho Homens Que por causa De motivos Aí Grandes Ele deixou De ser Cabeça No lar Ele deixou De ser O sacerdote No lar Às vezes Por omissão Às vezes Por negligência Às vezes Porque tem Uma mulher Que toma A frente E diz Aqui Eu mando Oh querido Deus vai Restaurar Todas as coisas Eu não vim Aqui falar Sobre o ofício Sacerdotal Eu vim Eu vim aqui Dizer Eu vim aqui dizer Que antes Depois disso Depois disso Quer dizer Antes Teve Antes Teve A restauração De muita coisa Treve Treve As vezes Nós queremos Nadar No rio Mas eu quero Aquele nível De unção Que tem Aquele moço Que toca Eu quero Aquele nível De unção Que tem O meu pastor Lá que ministra A minha pastora Elisa Oh querido Primeiro Nós precisamos Colocar Alguns Princípios Porque o reino Oh as leis Espirituais 24 horas Elas estão em vigor As leis espirituais O que que eu preciso Fazer Eu preciso Me colocar Debaixo Dessas leis Espirituais E receber Os benefícios De cada lei O rio Vai passar Vai O rio Vai vir com força Vai Vai ter Só que notar Querido Vai Mas escuta Eu vim aqui Para dizer Está na hora De começar Honra Uh Dá honra A quem tem honra Está entendendo A palavra Diga amém O Espírito de Deus Está muito forte Aqui Oh querido Até chegar Em Ezequiel 47 Todo o processo De restauração Aconteceu Até chegar Aqui no rio De Deus Todo o trabalho No templo Foi restaurado Até chegar A esse estágio Do rio De Deus Fluir Em quatro Níveis Diferentes Progressivo Porque o reino É progressivo As leis Espirituais E o Deus Que tu serve Que é um Deus Espírito Pai dos Espíritos É processo É processo É processual E ele Não queima Etapas Antes de chegar O 47 Deus leva O profeta A restaurar Muita coisa No templo O templo Pura destruído Pelos Babilônios Ouvir O povo de Deus Ser educativo E agora É a reconstrução O profeta É usado Por Deus Para a restauração Agora do novo tempo E Deus Mostra Detalhes Em visão Para este moço Começa Lá no 37 Mas Essa visão Não começa Aqui no 47 Depois De ele Restaurar Toda a nação Lá no 40 Diz que o homem Com uma cana De medir O que é Essa cana De medir Quando nós Falamos Em medida Quer dizer Algo Perfeito Tem um jeito De fazer Não é de qualquer Maneira Não é bagunça Não querido Eu sei que Essa obra Que essa visão É uma visão De Deus Eu sei que Nessa visão Tem um cabeça Tem um líder Cada osso No seu osso Está sendo Estruturado Nesse lugar O crescimento Está tudo preparado Permanece Onde Deus Te colocou Não fica Longe Da visão Quanto mais Longe Você fica De um ponto A visão Vai se perdendo Lá no Vale de ossos E secos A Bíblia diz Que quando Ele O profeta Profetizava Primeiro Ele ouviu O que? Ele ouviu Um pequeno ruído Uh Para depois Um rebuliço As vezes As vezes a gente Não consegue Ver os ruídos Que está Vendo O rebuliço Está para chegar Coisas Grandiosas Deus tem Mandado Quem sabe Uma nuvem Do tamanho Olha só Um ruído Um pequeno ruído É um pequeno Sinal de crescimento É um pequeno Sinal Que a visão Está funcionando A visão Não parou Por causa Da pandemia A visão Avança Só que Quando nós Estamos Já Boa Boa Longe Da visão Nós Perdemos Também A audição Se você Me chamar Aqui pertinho Esse moço Abençoado Que me chamar Eu ouço Mas ele Se ele for A um quilômetro De distância Eu já não vou ouvir A minha visão Se perde Porque ele está Distante Eu estou distante E a audição Também Se perde E eu queria dizer Quem sabe Você não consegue Ver Ouvir O que Deus Está sinalizando Pequenos sinais Do crescimento Porque você Tem estado Longe Da visão Cada osso No seu osso Cada osso No seu osso Está sendo Estabelecido Nessa visão Deus Ele trabalha Primeiro Na vida Do profeta Poderão Viver Esses ossos Deus Pergunta Para Ezequiel Lá Olha Poderão Viver Esses ossos Ou seja Tu tem Espécie suficiente Para abrir O trabalho Em tal lugar Vocês Podem Abrir O trabalho O que Poderão Poderão Viver Esses ossos Oh querido Primeiro Antes do Crescimento Vim Passa Por prova O profeta É passado Por prova Por luta A família Do profeta Apadece Muitas vezes Isso é Em silêncio Ninguém Sabe Ninguém Viu Até que A visão Se estabeleça E Deus Tem falado Sobre honra Nesse tempo Ah querido Nós precisamos Voltar A honrar Profeta Tem profeta Se matando Porque ele Está frustrado Decepcionado Ele Profetiza E como Nem tudo Ali Tem Você viu a leitura Nem tudo Na margem O rio Traz vida Tem lugar Que é charco E lodo Então nós Precisamos Entender Esse processo Antes de chegar No rio De Deus Tem um processo De restauração Tem um processo Que nós Precisamos Nos submeter Quem está entendendo Diga amém Diga aleluia Então querido Depois Disto Me fez Voltar A porta Da casa Aqui era o tempo Toda Jerusalém Toda Israel Foi reconstruída Daquela visão Mas agora Tudo que nós Vamos viver Querido Não adianta Nós podemos ter Sonhos Projeto Uma casa linda Faça Compra aí o teu carro Faz isso Ah o teu profissional Faz Mas escuta Não deixa A casa Não deixa O tempo Pastora Nós agora Somos o tempo Eu sei Vai fluir daqui Mas o alimento Mais o alimento Necessário Para que o rio Flua Vai sair Debaixo Do tempo Você recebe Aqui nesse Tempo Para esse Tempo Ser cheio Para depois Fluir lá Para fora Derramar lá Fora Querido É um processo Não tem Não tem esse negócio Mas eu Eu estou na internet Eu estou online Eu vejo É uma benção Eu quero declarar cura Para essas pessoas Que estão me vendo Pela internet Essas pessoas Que estão recebendo Um alimento Pessoas doentes Aqui e lá Enquanto eu falo A unção de cura Está tocando pessoas Câncer Está sendo expelido O meu Deus Falou em casa Para mim Enquanto eu falasse A palavra dele Que é ele É o verde encarnado Ele estaria curando Pessoas Funciona Funciona Mas escuta É no templo Que eu me preencho É no templo Que eu recarrego As minhas forças É no templo Que eu encho O meu templo Para que o rio Venha fluir Oh Quem está entendendo Diga bem Então Depois Disto Me fez voltar A porta Da casa Tem gente Que acha Que não precisa Compregar Está tudo errado Mas eu não gosto Daquela visão Oh querido A visão É maravilhosa A visão Ela é linda Oh Nós não podemos É ficar distante Da visão Porque se você Fica distante Da visão Você perde Os detalhes Dessa visão Você perde Aquilo que Deus Está fazendo Pastora Mas em casa Eu tenho uma TV De plasma linda Não é a mesma coisa Existe uma unção Coletiva A unção coletiva Quando a igreja O corpo Está em unidade Oh querido A igreja Ela se fortalece Com a minha unção Com a tua unção A bênção Que são Derramadas Só Quando nós somos Um corpo Não é um membro só Não é eu Como uma mão Como um pé Como Não Tem bênção Só com bom E com suave É que os irmãos Vivem em união É como o óleo Precioso Que desce Sobre a cabeça Que desce Sobre a barba A barba de arão Ali o Senhor Dê na bênção É um nível É um nível de unidade Plena Com a cabeça É um nível De unidade Plena Com esse irmão Que de repente Pastora Não vou O meu santo Não vai com dele Deveria dar Porque é o mesmo santo Ah pastora Mas tu não entende Ele é meio Pois é Deus colocou Ele próximo de você Não é pra você Largar a igreja Por causa disso Mas ele é meu líder Não me entende Querido Deus está trabalhando No teu caráter Antes do rio fluir Deus está trabalhando No caráter Da igreja dele Não é só que não É lá onde nós estamos É lá onde eles estão Oh querido É tempo de avivamento Esse tempo Deus dizia pra mim Olha o tempo é esse O tempo é agora Tudo foi projetado Pra agora Pra esse tempo Então ele vai estabelecer Tudo Que tiver de estabelecer Ele vai trazer de volta A honra Ele vai trabalhar No nosso caráter Porque o rio vai passar Tem coisas Que o rio vem E ele vai limpando E vai curando Agora tem princípios Que primeiro Nós precisamos Estabelecer Pra poder O rio fluir Você já viu Que o rio Ele pode Vem com tudo Com força Mas se tiver Um tremendo Pedregulho No meio No meio do caminho O que que acontece O rio desvia Pra outro lado Não é assim Eu sou filha De pescador Eu sei exatamente O que é isso Às vezes tem atritos Por que que o rio Não flui Como é pra fluir São atritos Que tem no meio Do rio São pedras E pedregulhos Que as vezes A gente não consegue Perceber Tem que ter discernimento Espiritual E dizer Olha É tempo De restauração Desileba Giseleba Calududubaba Erecha Oh querido Deus vai fazer O rio fluir Nesse lugar De uma forma Vocês comecem A se preparar Eu levanto A minha mão Pra profetizar aqui O rio de Deus Fluindo De uma forma Extraordinária Oh querido Mas se prepara Prepara tua casa Prepara tua família O que precisar Consertar Conserta Pra você Não ficar fora Do rio As coisas Estão acontecendo Só que as vezes Nós não percebemos O que Deus Está falando O que que essa moça Veio aqui hoje Falar isso É porque Ele quer fazer Desse lugar Ser um manancial Um manancial Que saia Aqui do altar Atravesse a porta Que pessoas Ouçam lá fora Esse bairro Essa cidade O Brasil O Brasil Nações Ou sejam Impactadas Através Dessa visão Agora nós precisamos Querido Entender O processo De Deus Quem está entendendo? Olha só O que que diz Olha E ele Ele me fez Sair pelo caminho Da porta Do norte Olha só E saiu O três Aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel De medir E mediu Mil Côvados E me fez Passar Pelas águas Por que Pastora Que tem que ser Mil côvados Porque se você Já for lá No quarto nível Tu não aguenta Tu morre Ah não Pastora Eu já queria Aquele nível Querido Tu não está Preparado Para guerrear Com o tipo De demônios Que vem nesse nível Calma O que que eu tenho Que fazer? Pula no rio Tem gente Que quer O máximo Do rio Mas tem medo Fica só na beirada E Deus Está dizendo Começa A dar o primeiro Passo Não Pastora Eu só quero Se eu pregar No domingo E Deus Está dizendo Começa Na célula Começa No discipulado E Deus Está dizendo Você diz Eu tenho um chamado Para as nações Pastora E Deus Está dizendo É em Samaria Judeia Ah e depois Até os confins Da terra Processo É uma medida Sacudida Recalcada Transbordante Processo As vezes a gente Não entende O trabalhar de Deus Não Mas eu já quero Lá Que ele Pula no rio Querido Tem gente Que está anos Na beira do rio Não consegue Ir para a rua Passa Para o rio Está na beira Ali Na margem E não consegue Passar Deus está dizendo Está na hora Dá o primeiro passo Dá o primeiro passo Eu vim aqui hoje Para incentivar Influenciar você Não tenha medo De nadar No rio de Deus Tem gente Que tem medo Das coisas Espirituais O Espírito Santo Que é o dono Desse rio Ele é um cavaleiro Ele não vai te forçar Nada Agora a palavra Está dizendo Está na hora O nível Onde está a visão Agora Está na hora De você Dar um passo E pular Vai aí Pula Nesse rio Querido Não tenha medo Comece a experimentar Essa igreja É a igreja Do avivamento Essa igreja Deus vai usar Como eu já falei Em nações O moço Que você está vendo Aí Quem sabe Vocês acham O casal De pastores Jovens demais E Deus dava Uma palavra Uma profecia Mostrando Aonde ia levar Os pastores De vocês Agora querido Um líder Não vai Alugar Nenhum Sozinho O verdadeiro Líder Ele vai trazer Discípulos Ele vai arrastar Discípulos Para esse rio E o que aconteceu No rio O texto Diz aqui Eu não quero Eu não quero Me prolongar Mas o texto Diz Então Me levou E me fez Voltar Para a margem Do rio Depois que o profeta Entra no rio Esse homem Leva ele Nos quatro níveis Você já conhece A palavra Nos quatro níveis Do rio A Bíblia diz O que? Que esse mesmo Moço Com o cordel Com a cana De medir Traz ele agora Lá Do nível Mais profundo E leva Lá No início Do rio Por que Pastor? Porque as vezes Querido Nós estamos Tão Impactados Com o nível Da unção Nós estamos Tão alegres E outros Não tanto As vezes Tem gente frustrada Que nós estamos Nesse mover De Deus No rio De Deus Na adoração A igreja A mil por hora E tem pessoas Que não conseguem Perceber O que está acontecendo Nas margens Do rio Aí quando o profeta Vai Ele só vai Ele começa Experimentar níveis De água Primeiro nível Acredito Que ele encontrou Pedregulho ali Naquele primeiro nível Que é águas Aqui ó Pelo estornozelo Nesse nível Há dificuldade Há problema Nesse nível No primeiro nível No segundo nível Há críticas No segundo nível Querido As vezes Ainda há Enfermidade Nós somos provados Nesse terceiro nível Querido Nós encontramos Oposição Do inferno Todo tipo De oposição Nesse terceiro nível Mas quando vem O quarto nível Eixa aí No quarto nível Você Já não liga Mais oposição No quarto nível Você não sente Mais pedrada No quarto nível Demônios Te afrontam E você passa Não está nem aí No quarto nível Você não faz força Porque o rio Te leva No quarto nível No quarto nível Alguém diz Alguém diz Nossa No quarto nível As coisas Acontecem Acontecem na tua Casa No quarto nível O teu ministério O teu ministério O teu ministério Começa a prosperar Não precisa Colocar lá Na internet Hoje eu queria Colocar aquele Cartaz lá No meu facebook Não consegui Eu dizia Para o senhor Posso colocar senhor Não precisa Sou eu que vou te levar E eu tentei de novo Coloquei no story No instagram Tudo bem Eu disse Não mas eu vou colocar Não precisa É eu que vou te levar No quarto nível Você não precisa De uma pessoa especial Para fazer tudo Para você aí É instagram As redes sociais É aquela força É não É ele que vai te mostrar É ele que vai te levar É o teu ministério Que vai dar comida Para nações É a palavra Que está estocada Aí dentro Que vai vir para fora Com o movimento O rio No quarto nível É o meu Rambarra da jipa Vai Que vai vir para fora É o meu É o meu